Se você tá pensando em começar a trabalhar com biscuit, já comprou até alguns materiais ou ainda não comprou, tá montando aí a sua listinha e quer saber qual tipo de tinta você deve comprar pra poder pintar o seu biscuit, nesse vídeo eu vou abordar pra vocês as diferenças entre tinta acrílica, tinta PVA e tinta óleo e qual é a função de cada tinta dessas pra você pintar o seu biscuit. Então fique comigo até o fim desse vídeo que você vai aprender tudo. Fala Inventários, meu nome é Tatiana da Silva, sou artesã e trabalho especificamente com biscuit na área geek já fazem 4 anos. E essa área geek demanda pinturas bem mais delicadas, mais minimalistas, como os olhos dos chibis e dos nendoroides e os cílios dos Funko Pop. Ah, e lembrando que nesse vídeo eu vou avaliar as tintas no quesito pintura no biscuit, tá? Se você quiser aprender como utilizar e que tinta utilizar pra você poder tingir uma massa de biscuit, são coisas bem diferentes. Então aqui no canal já tem um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar o link aqui nos cards. Agora vamos lá pra mesa que eu vou te mostrar todas essas diferenças. Então, na chamada de vídeo eu falei que eu não iria falar sobre tinta de tecido, tintas pra tingir o biscuit, mas eu acho importantíssimo mostrar pra vocês a diferença da tinta de tecido pras outras tintas de pintar o biscuit, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro eu queria mostrar pra vocês a minha favorita que é a tinta acrílica, tá? Eu utilizo a tinta acrílica fosca, eu recomendo vocês que utilizem a fosca também. A diferença da fosca pra brilhante é porque o potinho da brilhante tem o rótulo azul, né? A tampa azul. E a fosca tem a tampa verde. E a tinta acrílica brilhante eu indico só pra você fazer pequenos detalhes, como o brilho do olho do bonequinho, coisas mínimas mesmo. Porque o acabamento dela é muito mais emborrachado e também ela craquela muito mais fácil. Coisa que com a tinta acrílica fosca é mais difícil. Você pode diluir ela muito bem que ela não vai craquelar como craquela a tinta acrílica brilhante. Eu lembro que uma vez eu tive que fazer um trabalho que era um barco, então eu fui pintar com essa tinta aqui e começou a craquelar, eu fiquei desesperada. Eu tive que passar depois a tinta acrílica fosca pra retirar o craquelar. Nós temos também a tinta PVA fosca, que é essa tinta aqui que o rótulo é vermelho. Essa tinta PVA fosca, ela é praticamente a mesma coisa da tinta acrílica. Porém, algumas pessoas acham que a tinta acrílica é um pouco mais profissional do que a tinta PVA. A tinta PVA é aquela mesma tinta que a gente compra pra pintar a parede de casa, sabe? Aqueles galões. Então se você pegar daquela tinta ali e pintar o biscuit também vai dar certo. A tinta PVA, diferente da tinta acrílica, ela é uma tinta orgânica. Ela é uma tinta feita com pigmentos naturais. Já a tinta acrílica é uma tinta sintética, ela é uma tinta feita em laboratório. Essas dicas eu aprendi com a professora Cris Spalonza, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. É por isso que quando a gente abre uma tinta PVA depois de um certo tempo, ela tem um cheirinho de podre, porque ela é feita com pigmentos naturais. A tinta PVA é um pouco mais aerada do que a tinta acrílica. Então já saiba que se você trabalhar com essa tinta, ela costuma ficar um pouco mais fosca, um pouco mais areada do que a tinta acrílica. Ah, e ambas essas tintas são a base de água. E antes que vocês me perguntem, não, você não pode tingir o biscuit com essas tintas. O biscuit vai ficar com aquele aspecto aerado. Eu já perdi algumas massas porque eu tingi a massa com essas tintas. A massa fica muito ressecada, com aspecto aerado, fica quebradiça, então eu não indico. Se você for tingir sua massa, eu indico a tinta de tecido, porém ela leva muita tinta pra você poder pintar uma massa. Então acaba que o custo-benefício não é tão bom assim. Hoje no mercado nós temos pós próprios pra biscuit, como os pós da Saramanil Corante. E só com um pouquinho desse pó aqui próprio pra biscuit, você já consegue tingir uma boa quantidade de massa. Então o custo-benefício é muito maior do que se você utilizasse uma tinta. Caso você queira adquirir esses pós pigmentantes da Saramanil, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. E eles têm várias linhas, tanto em pó mesmo, quanto líquido. E você consegue dar vários efeitos no biscuit com esses pós também. Bom, voltando aqui pro vídeo, por que você não pode pintar com a tinta de tecido? Porque ela forma uma película depois que é muito fácil de sair. Tudo bem que você pode passar o verniz, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você a diferença das texturas dessas tintas. E você vai ver como que a tinta de tecido é muito mais espessa e muito mais difícil de conseguir um acabamento profissional no biscuit do que com uma tinta acrílica ou PVA. A gente também tem a tinta óleo. Muita gente também gosta de tingir a massa de biscuit com a tinta óleo. Só que o problema da tinta óleo é que ela é tóxica. Então você precisa usar luvas, senão com o tempo a sua mão vai ficar toda enrugada. A tinta óleo você até pode aplicar no biscuit e fazer alguns efeitos. Porém, pra essa tinta secar completamente, ela leva entre 10 dias até mês. Então você precisa utilizar algum gel secante e você não consegue diluir ela em água, como as outras tintas que eu apresentei até agora. Você precisa diluir ela em solventes que tem cheiros muito fortes, assim como o gel secante. E você precisa trabalhar em um ambiente bem ventilado. Então se essa tinta for utilizada por crianças, eu não recomendo. Recentemente eu fiz esse quadrinho aqui Funko Pop. Quem me acompanha lá no Instagram viu a live que eu ensinei. E aqui seria uma boa dica pra poder aplicar algum efeito com essa tinta óleo. Por exemplo, se fosse um quadrinho de algum pintor famoso, tipo Portinari ou Leonardo da Vinci. Se você fosse fazer uma Mona Lisa no estilo Funko Pop, por exemplo. Ou um Van Gogh, você poderia fazer o Funko, né? Sem pintar. E depois vir aplicando os efeitos de pincelada que tem nesses quadros com a própria tinta óleo. Você poderia usar espátulas também, porque essa tinta é mais grossa. Mas aí você teria que usar esse gel secante que eu falei. Você só consegue diluir ela nesse solvent. Então fica aí a dica pra quem quiser incrementar algum trabalho em biscuit. Faz esse tipo de experiência. Depois me marca lá no Instagram me falando se deu certo e como é que ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença entre as texturas dessas tintas. Eu vou começar pela tinta de tecido. Olha só, como vocês já podem ver no início, ela já é bem mais espessa. E mesmo colocando água, ela não fica numa textura legal pra gente poder pintar alguma coisa, um olhinho que seja muito pequeno. Ela fica numa textura muito grossa ainda. Agora eu vou comparar com a tinta acrílica. Olha só, como vocês podem ver, ela já dilui muito melhor do que a tinta de tecido. Eu posso colocar o quanto for aqui de água que ela vai ficando mais lisa ainda, olha. E ela dilui super bem, ao contrário da tinta de tecido. E quanto mais líquida ela tiver, a gente consegue aplicar efeitos melhores, ó. Ela fica bem lisinha com o quanto mais água a gente coloca. Esse efeito aqui é ótimo pra gente fazer os olhos dos tibes ou dos nendoroides. Coisas bem pequenininhas que a gente precisa de lupa pra poder pintar. E ela percorre o pincel muito bem. Diferente da tinta de tecido. Vocês podem ver que eu coloquei água, ó, e ela já fez uma super cobertura aqui no papel. A tinta de tecido, ela já ficou com bastante área sem pintar, mesmo colocando água. Agora vamos testar a tinta PVA. Como vocês podem ver, a minha tinta PVA já tá bem grossinha, mas não tem problema que a gente consegue diluir ela na água, assim como a tinta acrílica. E ela também é uma tinta que ela se dilui super bem e tem uma super cobertura. Olha só, quase a mesma coisa da tinta acrílica. Mas como ela vai secando, vocês conseguem visualizar que ela não fica tão brilhante quanto a tinta acrílica. Ela vai ficando um pouquinho mais fosca e ela não tem cores tão vibrantes quanto a tinta acrílica. Mas isso vai do efeito que você quer aplicar, tá? E ela também corre super bem no pincel. E agora vamos ver a tinta óleo. Como vocês podem ver, ela é uma tinta bem grossa e bem espessa. Algumas pessoas até aplicam ela com uma espátula, porque ela é bem espessa. Olha só a textura dessa tinta. E ela demora muito tempo pra secar, como eu havia dito. Mas isso também é bom, porque se você for fazer uma pintura e você quiser continuar no outro dia, você consegue continuar da onde ela parou sem problema nenhum. E ela não é solúvel em água, olha. Então eu tô colocando água aqui e ela não tá ficando mais líquida como as outras. Ela tá bem espessa ainda e ela tá repelindo toda essa água. E um detalhe que o pincel eu também não vou conseguir limpar com água. Eu só vou conseguir limpar com algum solvente. Então já fica aí a dica pra vocês. De que a tinta óleo não é recomendada se você não tiver um solvente em casa. E essa foi a análise das tintas que a gente tem disponível hoje no mercado. Existe uma variedade muito grande de tintas. Você pode misturar vários tipos de materiais pra fazer técnicas diferentes. A gente tem o giz pastel. A gente tem a aquarela, que dá um resultado muito bacana. Temos também o lápis de coaquarela. Lembrando que é importantíssimo, depois que você finalizar o seu trabalho, aplicar um verniz fosco da marca que você preferir, pra preservar a qualidade do seu trabalho e essas tintas não saiam. A tinta acrílica e a PVA são bem difíceis de sair, mesmo sem o verniz. Mas sempre é legal a gente passar um verniz se a gente for comercializar essa peça. Agora vamos voltar lá pro vídeo que eu tenho um recadinho pra você. Lembrando que você não precisa ficar preso somente a essas tintas que eu falei aqui no vídeo. Você pode intercalar e deve intercalar com canetas marca CD, lápis aquarela, até mesmo tinta aquarela. E isso vai dar uma diferenciada no seu trabalho. E a pintura é uma parte muito importante. Utilize a sua criatividade e crie vários efeitos diferentes no biscuit. Com certeza esse vai ser um diferencial seu. E deixe aqui nos comentários qual a sua tinta favorita pra você pintar no biscuit. E eu também vou deixar um vídeo aqui na tela final que vai complementar o conteúdo dessa aula. No vídeo que eu vou deixar aqui vocês vão aprender a fazer uma pintura no estilo neandoroide muito bacana. Então vale a pena conferir. Até mais!